A opinião sem medo A CPI da Lagoa pode fazer água e não vingar Esta CPI da Lagoa, que 10 vereadores estão tentando implantar na Câmara da Capital contra o prefeito Cartáfio Ela tem um efeito pedagógico para o prefeito Ele não tem tido as relações boas com a sua bancada Que é numerosa, gigantesca Esse é outro problema Agora, há também a falta de habilidade política Agora, no tocante à essência do pedido da CPI Talvez até justificasse Tem um relatório da CGU, tem uma dúvida pairando Mas eu conduzo para o lado político Porque uma bancada que chegou a ter só dois vereadores chegou a ter 10 assinaturas Relacionamento Falha da assessoria E aí o prefeito está pecando Não só nesse aspecto, em outros No mesmo item, relacionamento Isso ocorre ainda no início do ano Um pouco distante da campanha Dá tempo de corrigir Mas se ele não aprumar o bonde Isso pode virar uma bola de neve E o favoritismo de Cartacho Pode fazer água Bem diferente dessa CPI Porque eu acho que algum vereador vai tirar a assinatura Duval vai engavetar Que é o rei do engavetamento Não Isso aí não é preocupação A preocupação É do aspecto político Que isso pode adivir Com outros problemas no futuro Agora E o relatório da CGU Tem na verdade O que as oposições apregou? Paira uma dúvida A CPI poderia passar limpo Essa história Em vez do prefeito passar apuros Ele teria uma carta Na manga De idoneidade Mas a gente sabe No fundo, no fundo Que tem um tempero político Já da briga Cartacho Ricardo Ricardo Cartacho Por trás da CPI Ninguém é bobo de entender Mas há um outro aspecto A Câmara nunca instalou uma CPI É proibido ter CPI Porque é um poder todo manietado Todo congelado E amarrado Quando se instala uma CPI E se propõe Aí vira esse pandemônio todo A lição É direta para o prefeito Cartacho O seu favoritismo Na sucessão Pode estar começando a ruir A partir desse episódio Sua habilidade Vai contar muito Pelo sim, pelo não Esta é a minha opinião O seu favoritismo É a minha opinião O seu favoritismo E vai contar muito A minha opinião É a minha opinião Para o seu favoritismo